A gente vai direto falar ao vivo com o GC Matias, porque a Patrulha Rural Neto, nessa madrugada, localizou uma retroescravadeira produto de furto. Olha só, já tá na linha, então deixa eu falar com o GC Matias. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Tudo bom? Tudo bem, Matias. Um prazer falar com você, GC Matias, na nossa querida Guarda Civil de Piracicaba, sempre com notícias boas, né? Olha, eu quero, antes da gente falar sobre a ocorrência, Matias, eu quero dizer aqui e deixar um forte abraço a todos os membros aí da corporação Guarda Civil da cidade de Piracicaba, quer dizer, faz um excelente trabalho na prevenção e como fez aí agora essa ocorrência, o furto aconteceu e a equipe muito, mas muito bem acoplada aí no segmento da proteção, de encontrar, nossa área rural é enorme, pensa na área rural de Piracicaba, é enorme, mas esse pessoal, eu vou te falar, esse pessoal vai atrás e descobre mesmo. Matias, estamos vendo aqui a sua equipe aí, no meio do matagal, como é que foi essa história aí, como é que vocês conseguiram recuperar mais um trator, pois não? E aí, Neto, boa noite a todos aí, aos telespectadores do Piracicaba agora. É, com muito prazer aí que eu posso relatar pra você aí o acontecido. Pois é. É, ontem, ontem de manhã, eu tava de plantão, né? Aí a central nossa nos determinou que fôssemos fazer contato com o proprietário de uma reta escavadeira Caterpila, 4x4, ela tinha sido furtada na madrugada. Aí, segundo informações do proprietário, a gente entrou em contato com ele e ele passou pra gente aí as coordenadas, onde a máquina tinha seguido pelo meio do canavial lá, a gente tava seguindo o rastro e passou as coordenadas via o Google lá, a gente foi até o local pra início de conversa, né, nem no nosso município não foi, a gente adentrou ao município vizinho. Perfeito. E conseguimos, juntamente com o proprietário, localizar a máquina no meio do matagal, aí, não sei se você tem as imagens aí, mas ela tava embrenhada no meio do mato. Ela andou mais ou menos a base de 12 a 13 quilômetros. A gente tá vendo as imagens aqui, Matias, eu quero chamar a atenção. Bom, primeiro, eles roubam na noite e à madrugada, são máquinas aí que estão fazendo alguma obra, tá aí as imagens. Agora, 12 quilômetros distante do lugar do furto, vocês, a sua equipe tem um tirocínio pra ir atrás e conseguir encontrar, são anos aí, né, de prática na área rural, porque a área rural de Piracicaba tem cana, tem estrada de terra, tem lagoa, tem mato e tem mata. Os bandidos, eles furtam durante a madrugada, leva a máquina pra um lugar onde o helicóptero, porque geralmente, né, esses proprietários, eles colocam aí helicóptero, avião, mas não dá pra ver, porque eles colocam dentro de uma mata. Agora, o tirocínio da equipe de seguir o rastro na máquina, meu amigo, você que tá em casa, você que tá entendendo, a equipe consegue rastrear por onde eu já tive a oportunidade. Matias, há oito anos atrás, você me ligou lá em Santana, dia de chuva, rapaz. Falou, Neto, nós estamos aqui, eu fui com você lá, eu cheguei lá e vocês explicaram, é praticamente invisível o rastro. Aqui não, porque aqui ele derrubou a mata pra entrar, o sujeito enfia dentro de uma mata, mais quilômetros antes, é coisa mínima, rapaz. Viu, Neto? Tem local aí que eles adentram a mata e eles voltam levantando, levantando o capim, levantando o mata, levantando o cana, pra não deixar vestígio. Já tive de tirar a máquina aí, duas, três horas da manhã, nesse mesmo esquema, a gente chegou no meio da mata, acabou o rastro da mata. Aí a gente começou a ver, eles levantam o mato que a máquina amaceta, eles levantam pra tirar o foco do rastro da máquina. Essa máquina, ela tinha rastreador, eles acabaram pro teto da máquina, arrancaram o rastreador e jogaram onde a máquina tava fazendo uma obra lá no ar, na raileira. Ó, então pra vocês terem uma ideia, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, tem rastreador, só que os bandidos arrancaram o rastreador e jogaram, jogaram onde estava a máquina e fugiram com a máquina. Vocês estão entendendo a habilidade que é a equipe da Guarda Civil? Eles foram rastreando o caminho aí, pra se chegar até onde... A gente tá mostrando uma imagem aqui, rapaz, parece a toca do Batman, onde eles colocaram a... Né? É mato pra todo lado. Você vê... É bem isso, é bem isso mesmo. Você dá pra ver um negocinho amarelo lá no fundo, que qualquer pessoa passa desapercebida, é a máquina que tava lá no fundo. Ó lá, dá uma olhada. Olha isso aqui, a toca do Batman, rapaz. Viu, Néstor? É. Essa aí ainda tava em um lugar, não de muito difícil acesso, mas tem lugares aí que a gente precisa chamar rebote pra tirar. Precisa chamar outra máquina pra conseguir tirar de tanto que eles colocam no meio da mata. Olha isso aqui. É o seguinte, eles deixam as máquinas mais ou menos de dois a três dias pra ver se o proprietário não localiza ou tem um outro rastreador, você entendeu? Entendi. Eles deixam lá pra esfriar, assim que os bandidos falam. Vamos deixar esfriar aqui, daqui ao tempo ele vai, encosta um caminhão, põe a máquina em cima e boa, né? Quadrilha levou a máquina. Parabéns, Matias, essa ocorrência, né? O proprietário acionou a guarda civil de Piracicaba que em menos de doze horas, o empenho da equipe em menos de doze horas, doze quilômetros depois, conseguindo encontrar a máquina escondida no meio da mata, mais um plano furado aí desses bandidos, essa quadrilha safada. Parabéns, Matias, quem que participou dessa ocorrência? A equipe foi a abertura 30 da Patrulha Rural da Guarda Civil de Piracicaba, a EGC Matias, D. Almeida e Rafael. Parabéns, orgulho, orgulho da nossa cidade, meu amigo. Um forte abraço pra você, uma abençoada Páscoa, viu? Muito obrigado a todos vocês, que Deus sempre o proteja. Obrigado, viu? Valeu. E uma boa audiência pra você. Amém, amém. Obrigado, meu amigo. Parabéns, a Guarda Civil de Piracicaba, mais um trator recuperado. Gente, você pode colocar na conta da guarda o tanto de trator que foram recuperados, meu amigo? Muito. Porque isso aqui, eu vou te falar uma coisa, isso aqui, às vezes, às vezes, não, na grande, na sua grande maioria, né? São obras, obras que estão sendo feitas, são o proprietário da agricultura familiar, ele passa a vida inteira pra pagar um trator desse. Exato. Há um tempo atrás, eu conversei com a Mônica Camulesi, do qual família é de agricultura familiar, ela falou, Neto, às vezes, ele tem aquela terra, ele tá plantando ali, pra pagar a máquina, pra ele poder agilizar o trabalho dele. Daí vem esse sujeito e rouba a máquina. Onde ele vai arrumar dinheiro pra financiar, pra comprar? Porque a máquina é cara pra caramba, viu? Essa máquina é caríssima, por isso que o bandido vai atrás. Então, é um bando de gente safada que vem agir na nossa área, que por isso a guarda esse vídeo de Piracicaba faz isso e devolve a máquina ao proprietário. Parabéns! 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 Parabéns!